Chegou a hora, solta o som a 1 2 3 5 4 5 você sabe que o que está acontecendo hoje? Vocês estão jogando agora? Vocês te conhecem? Ele já veio para terminar com a missão, e que eu conheço os que estão acontecendo, mas eu não consegui. Então, eu estou aqui agora, então, eu estou lá, 2 minutos a 2 minutos, eu estou aqui, estou aqui, então, eu vou ver o que está acontecendo. Então, eu vou ver o que está acontecendo. Nós estão aqui, nós vamos ver o que está acontecendo, ou ainda está no, então como isso é um que ele não me dá ele não me ajuda ele se vê o que ele está então ele diz ele queim ele diz o dia o dia o o o o o O que você é muito forte! Obrigado por ter de Doch Do 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 ah 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 Bila aqui, estressa do KV Estou mais alto, estressa do KV Estou mais forte, estressa do KV Maison é impossível Não é nova Adem você consegue ver o 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